Música Comandante Polícia Unidade e Patrulhamento Fronteira, Superintendente Euclides Belo informa durante a eleição presidencial, segurança e linha fronteira controlado. Euclides Belo Hatteten durante a campanha na eleição presidencial, segurança e linha fronteira lau hakmatek, tambah UPF e serviswa mutu ke Komandu Pentel Municipio Buonaro. Comandante undari Patrulhamento Fronteira hatu asunto ne Bajoronis Tasira Kinta Semenane e sentru formesang polisi akumorodili. Comandante Polícia Unidade e Patrulhamento Fronteira Comandante Segurança e segurança mesmo que UPF apoio, diretamente apoio para Komandu Municipio e colocando esse centro votação outro. E situação outro lado de a UDIAC também tem colaboração com a comunidade de Cira, autoridade local de Cira. Portanto, hoje em dia, a minha presidência com a comunidade de Cira, autoridade local de Cira, ou de apoio para segurança, bem-te a tomar, e UPF apoio para Komandu Municipio, ou de apoio para Komandu Municipio Buonaro, ou de apoio para prevenção durante a lição. Mas realizamos um encontro muito com o parceiro de Cira San Vigino, nessa antena, e ali o comandante Kodim Belu, o comandante Caporres Belu, incluímos Dan, Salve, Gás, Pantas, RIRT. NAB, AMIJAL, SORMOTO e a fronteira, envolvemos a parte de imigração na UDIANIA, envolvemos o coordenador, o CEPI PLB, em Mataim, e os partes de Timor-Leste, em Saneçã. O objetivo para o serviço muito é garantir a linha da fronteira e a segurança. Na realidade, é tudo progresso de um dia, quando a cooperação é para KAMIJALO, contato com o BAMALO, ou de garantir segurança. A parte de Timor-Leste, é garantir a linha da fronteira de Timor-Leste e a área de juridização de Timor-Leste. A parte de Indonesia, nós temos, TNI, Polri, e a maioria das autoridades civiles, não é garantir. E a comunicação com o BAMALO, a gente vai ver com o BAMALO. Depois, quando a gente identifica o objeto, o sujeito, o rumo de presidência, o contato para resolver, a comunicação com o BAMALO, para o BAMALO. Euclides Belu, ATTEN, UPE FINAFATIN, e orientação com o Comando Geral PNT-Li, ou de serviço a mutu com o Comando Municipio Bawonaro, ato de segurança com a campanha segunda volta. Justine Yano Nano, ZMN.